E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre dívidas, mais especificamente sobre dívidas do cartão de crédito. Será que é verdade ou será que é mentira, né? Que as dívidas caducam em 5 anos se você não pagar. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? NÃO! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, será que caduca mesmo aí se você não pagar a dívida? O vídeo de hoje é baseado em uma pergunta que eu recebi de um telespectador aqui do canal que dizia o seguinte. Já tentei negociar uma dívida contraída através do cartão de crédito. Entretanto, não tenho condições de pagar. É verdade que depois de 5 anos o nome limpa? E posso ficar de boa? Abraços! Bom amigo, primeiro muito obrigado por mandar essa dúvida aí pro canal Contabilidade TV. Aliás, eu peço que vocês aí que tem dúvidas aí, mandem lá no e-mail ou aqui nos comentários, né? Mande no e-mail contabilidade tv.com.br. Vou ter o maior prazer em responder aí. Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas. Então é muito melhor eu fazer um vídeo explicando do que eu ficar respondendo uma a uma aí, né? Beleza pessoal, bom, vamos lá então responder aí. A questão aqui é a seguinte. Devo, não nego, pago quando puder e se puder, né? Essa infelizmente é a realidade aí, né? É a realidade de muitos brasileiros que estão endividados com cartão de crédito. Infelizmente o nosso país vive uma crise desgraçada, né? E não tem como pagar realmente. Na verdade o devedor se vê como um refém da administradora. Muitas vezes, isso porque os juros também são abusivos. Acaba que inviabiliza o pagamento da dívida. Afinal ela vai crescendo mês a mês, né? Mês após mês, como uma bola de neve. E mesmo efetuando o pagamento de parte do valor da dívida, ela continua crescendo. Daí com o nome sujo, a dívida só vai crescendo. Isso porque nem sempre as administradoras estão dispostas a negociar. E muitas vezes a taxa de juros inviabiliza o acordo. Por uma questão legal, o nome do consumidor só pode ficar incluído nos órgãos de proteção ao crédito por prazo máximo de 5 anos, né? Depois desse prazo, o CPF deve ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Como por exemplo, a SPC e Serasa, né? Então depois de 5 anos tem que tirar o nome da pessoa que está devendo. Mesmo que o débito não tenha sido quitado. Mesmo que a conta não tenha sido paga. Mas vamos então a pergunta do nosso amigo aí que eu recebi, né? É verdade ou não que em 5 anos a dívida com o cartão de crédito caduca se você não pagar? E a resposta é a seguinte. Depois de 5 anos, mesmo que você não pagar a dívida com o cartão de crédito ou qualquer outra dívida, ela deve ser retirada dos órgãos de proteção ao crédito, né? Como a SPC ou o Serasa, como eu já disse. Com isso, você vai ter o seu nome limpo de novo. Mas, para a empresa credora na qual consta a dívida, a dívida sempre vai existir, podendo inclusive ser cobrada de forma amigável. Depois de 5 anos, a dívida prescreve nos órgãos de proteção ao crédito. Dessa forma, pode ser que o consumidor consiga crédito em outros bancos ou financeiros. Porém, né? Para a pessoa que você deve ou para a empresa que você deve, né? O credor, a dívida sempre vai existir, né? Então não é porque saiu da SPC ou Serasa que a dívida deixou de existir. O nome fica limpo, mas a dívida continua existindo. Então para a SPC e Serasa, seu nome fica limpo. Mas para quem você deve, ela sempre vai ter direito de te cobrar. E vale observar uma coisa com relação ao nome limpo também, né? Nome limpo não é necessariamente sinal de crédito fácil. Muitas vezes por causa de uma dívida caducada, em aspas, caducada, né? Uma dívida antiga ali, o consumidor tem a pontuação do crédito score rebaixada, né? Então ele tem o score dele rebaixado. Por isso o ideal é procurar negociar suas dívidas, mesmo que elas já tenham sido removidas dos órgãos de proteção ao crédito. Já aproveitando este vídeo, eu vou responder três questões aí que resumem tudo o que eu disse de uma maneira muito fácil. A primeira delas é, verdade ou mito? Posso ser preso por causa de uma dívida com cartão de crédito? A resposta é mito. No Brasil, a prisão por dívida só acontece quando elas são de pensão alimentícia. Tirando isso, você nunca vai ser preso por dívida. Segunda pergunta, depois de cinco anos, a dívida deixa de existir? Mito, como eu já disse, né? Um resumo. Isso aqui é mito. Para o credor, a dívida sempre vai existir. O que acontece é que o débito foi retirado dos órgãos depois de cinco anos, pois, por uma questão legal, as empresas só podem manter o cadastro de inadimplência com dívidas de até cinco anos. E para finalizar o vídeo, é verdade que depois de cinco anos o nome sai do SPC ou Serasa automaticamente mesmo que a dívida não seja paga? Aqui é verdade. As dívidas só podem constar no sistema por até cinco anos. Depois desse prazo, mesmo que a dívida não seja paga, ela é retirada do cadastro de proteção ao crédito. Tá, e se a dívida caducar, a pontuação do crédito de score pode ser afetada? Aqui a resposta é verdade. A dívida não quitada pode sim interferir na sua pontuação de crédito e pode prejudicar para conseguir novos empréstimos lá na frente. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal. Muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri